Como aqui é meus putos? Bem pessoal, hoje temos um vídeo um pouco triste, um pouco triste vamos ser realistas, isto é um pouco triste eu vendi a minha skin mais a skin que eu tinha mais orgulho no meu inventário era uma skin que eu tive muito tempo para arranjar eu orgulhava-me em ter esta skin era a única skin no meu inventário para uma arma, claro porque eu tenho uma grande faca aliás, tenho duas grandes facas neste momento aliás, neste momento tenho 5 grandes facas mas pronto, mas pronto, falando de skins para armas eu era a única skin que eu podia dizer realmente, pá, tenho aqui uma coisa diferente uma coisa que muito poucas pessoas têm que era a minha stat track fire serpent minimal wear com 4 karavitsas eu sentia-me muito orgulhoso em ter esta capa estou a falar a sério, eu demorei muito tempo para encontrá-la, eu dei um overpay massivo nesta capa porque eu comprei quando os stickers estavam hyped eu até fiz um vídeo sobre ela na altura e comprei um colecionador e ele também só deixou ir porque ele tinha duas scar patterns e usava-as e não precisava desta capa portanto, trocou-a comigo mas é uma skin muito, muito linda e troquei-a ontem eu lucrei um bom bocado ok, lucrei um bom bocado mas, de qualquer forma continua a não ser uma trade que eu não tenha não posso dizer que a trade não me afetou a nível de eu ficar triste ou não porque fiquei um pouco é uma skin que eu adorava mesmo muito mas, por outro lado e tenho que admitir já estava a ficar um pouco, não é enjoado mas estava a ficar um pouco pá já estava um pouco farto da skin em si porque os stickers são todos vermelhos eram todos vermelhos os caravitzas que ela tem e ao fim de um bocado o vermelho no verde para mim ficava-me um bocado a incomodar a vista mas, claro, continuava a ser uma skin linda e que muito pouca gente tem e eu adorava mas eu troquei-a ontem e lucrei um bom bocado mas, já vamos então à trade porque eu arranjei uma nova capa então, com esta trade foi uma Statrack Fire Serpent na mesma Field Tested e tem um grande float válido tem 0.18 ou 0.17 que é muito bom portanto, ela basicamente é o mesmo look que a minha Statrack Minimal Air tinha e elas são quase o mesmo preço sem falar em stickers e esta Statrack Fire Serpent Field Tested tem 4 stickers muito bons também, esta Statrack a Statrack Fire Serpent tem um Vox Seminar Carvita 2014 um Flammable Foil um Hellraiser Scato 14 e ainda tem um Crown Foil portanto, são stickers também um pouco caros aliás, não é um pouco caros, são stickers caros dos mais caros do jogo, claro são tudo para cima dos 40€ e tem então estes 4 stickers e recebi uns bons ads nela mas vamos então à trade eu troquei a minha Statrack Fire Serpent Minimal Air com 4 cartos troquei as minhas Shadow Degas Crimson Web Well War a minha Statrack Cop Headline com um Crown Foil na mira a minha Front Side Missy, a minha Jaguar as minhas Shadow Degas Stained a minha M9 Scores Field Tested troquei estas 5 por uma Statrack Fire Serpent com 0.18 ou 17 não me lembro já mas é perfeitinha a sério com um look igual a minha Minimal Air literalmente por uma Caramide Doppler Phase 2 Max Pink e por uma Caramide Phase 95.5 eu vou fazer outro vídeo sobre esta Caramide não é sobre esta porque eu estou com duas Caramides 95.5 no inventário exatamente de outra trade que eu vou falar provavelmente no vídeo da amanhã e estas 95.5 são especiais depois vou explicar porquê porque uma Caramide 95.5 é quase o máximo fade e é muito interessante de ver a diferença de fade e a outra que eu arranjei tem um grande corner e quero vos mostrar o porquê de serem especiais digamos assim ok mas bem eu lucrei um bom bocado com esta trade não vou dizer que não lucrei se calhar tipo 100 chaves talvez mais honestamente eu não sei eu não tinha muitas offers nesta capa Statrack Fire Serpent mas é porque nunca a meti à venda portanto já mas simplesmente eu sei que coloquei um pouco porque esta capa também tem bons stickers e é muito fixe ok muito linda e as duas Caramides que eu arranjei são bastante caras são facas high tier uma 95.5 e uma Phase 2 Max Pink são as duas high tier portanto apá fiquei um pouco a ganhar nesta trade por outro lado é uma arma única que ele arranjou e ele não vai ter problemas muito de trocá-la se lhe apetecer e e pronto acho que ele fica contente com a trade também mas bem é isto digam-me o que vocês acham da Statrack Fire Serpent nova e depois eu faço um vídeo das 95.5 porque são de facto armas especiais facas especiais são muito fixe mas vamos pois foi isto a sério queria-vos então dar aqui um pequeno update ontem foi tipo a live stream das trades porque ontem eu tive umas 2 horas a fazer trocas e chegámos ao maior número de viewers na Twitch que eu uma vez tinha tido chegámos aos 3850 viewers na Twitch sempre em top 1 isso é algo que eu nunca vi em Portugal a sério tipo eu tenho mesmo de agradecer vocês são tão épicos não há palavras para descrever 3850 pessoas a ver alguém na Twitch em Portugal é super awesome ok não não vou explicar o orgulho que tenho tipo nunca aconteceu ontem foi muito fixe aliás eu acho que nunca tinha sequer chegado às 3000 mas chegámos às 3850 e pelos vídeos vocês gostam muito de me ver a fazer trades mas ontem fiz montes e montes trades eu podia estar aqui a fazer um vídeo só sobre os trades que fiz ontem mas bem não vou fazê-lo porque muitos de vocês viram a live ontem muita gente teve na live ok mas foi muito interessante meus putos mas queria apenas dizer-vos que esta foi a trade mais importante de ontem deixei ir a minha a minha capa lindíssima ok mesmo muito fofa a capa não há mais nada a dizer mas bem fica bem espero que tenham gostado do vídeo não sei se gostaram deixem um like eu disse se deixarem deixem um like muito bom bom português aí ô Diogo bom português critica os outros pelo português mas és uma merda bem espero que tenham gostado do vídeo a sério fiquem bem um grande abraço e até ao próximo vídeo até ao próximo vídeo